Olá pessoal bom dia segue aqui nossa antena aqui dipolo tá Dual Band gravada aqui já tá pronta para embalagem já tá aqui nosso estoque aqui já então antena Dual Band né uma vareta aqui dual outra vareta que fazer o plano terra dipolo né e ela responde VHF e UHF essa aqui vai pronto para um HT IAZO tá vendo que ela vai com um conector SMA macho se fosse para o BioFing seria o SMA fêmea dá um zoom para a gente ver melhor aqui acho que o problema de luz aqui falta um foco zoom aqui é isso aí ó ela vai com ácido de alumínio os parafusos expostos aqui né são em aço inox aqui material banhado ó lá tão banhado a níquel aqui é aço zincado a fogo para aguentar a temperatura e você vai precisar de um maço de TV tipo 3 quartos se abraçar a antena né vai ficar nessa posição que é a vertical aqui tá bom desculpa que é o nosso estoque aqui mas tá indo embora já para fazer um videozinho para agradecer o cliente aqui muito obrigado você que acredita em nossos projetos acredita em nossa empresa somos empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado o pessoal tem gente aí já reclamando do da voz do áudio da gravação mas infelizmente Deus dá um dom para cada um para mim a voz falhou acho que eu furei a fila da voz tá bom muito obrigado um abraço aí não se esquece aqui se inscrever nosso canal e deixar seus comentários valeu antena dipolo dual band para uso móvel uso portátil para aumentar sua cobertura no caso aqui vai ser um uso para uso portátil ele vai encantar um ht portátil para aumentar a cobertura a antena suporta 200 watts tá bom e tem para uso móveis isso também só que a gente só troca o conector aqui para o hf trocamos a varita também para uso profissional investidor bem de uma sintonia fixa né e trocamos também a varita para uso px e troca a varita de baixo também você consegue falar no rádio px tranquilamente valeu pessoal é isso aí um abraço muito obrigado aí vamos à luta aí produto nacional gerando empregos aqui no Brasil valeu até a próxima muito obrigado e perdeu um pouquinho aí aliás disponibilizar o seu tempo aí para ver nossos vídeos um abraço e acreditar em nossa empresa nacional um abraço até a próxima aí e 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 aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.